Uma palavra escrita, e uma palavra no dita, e uma palavra maudita, e uma palavra gravata, como gravata, que é uma palavra gaiata, como goiaba, que é uma palavra gostosa, como gravata, como goiaba, muito gostosa, uma palavra... E uma palavra escrita, e uma palavra no chita E uma palavra no chita, e uma palavra gravata E uma palavra gravata